Fala Guerreiros eu sou o Thiago Fracão seja bem-vindo a mais um vídeo galera eu e a Thaís estamos aqui em mais um local abandonado e supostamente assombrado acabaram de passar esse local que para gente até isso mesmo a gente está dentro da cidade aqui pessoal e acabaram de passar esse local para gente a gente parou numa padaria para poder pegar um refrigerante e falaram para gente né Thaís não sei o que aconteceu com o local cavalo é galera tá cheio de cavalo não sei o que aconteceu com o local o que era antes esse local eu não sei só sei que o local tá abandonado e o pessoal fala que é assombrado né Thaís a moça da padaria falou que o marido dela sempre falou que era que era assombrado né aqui tem fama de ser mal assombrado há muito tempo e foi falado que isso é que está abandonado há muito tempo né Thaís sim parece que tem uns cavalo ali né tem caramba vamos ver se tá aberto aqui vamos e pessoal é um barracão né pelo jeito eu não sei se aqui tinha negócio de festa ou se era uma fábrica o que possa ser né Thaís sim peço para vocês deixar muito like se inscreve no canal e bora para mais a exploração tem uma coisa aqui impressionante que eu quero que vocês vejam a hora que a gente tava passando por carlinas aí sim para chegar aqui no local aqui em volta disso aqui pessoal aqui é um redondo tem como se fosse uma praça galera é um redondo e tem uma não sei se vai dar para ver depois ali tem uma uma rua que passa aqui em cima assim ó e a gente conseguiu dar a volta inteira no no nesse local aqui ali tá cheio de cavalo eu não sei se aqui poderia ser um clube é campestre que eles falam de antigamente assim talvez era um campo de futebol é sabe verdade futebol lembra que na em marialva tinha um que ele chamava lá a bebê uma coisa assim né era um clube aí tinha piscina tinha as coisas né futebol eu acho que possa ser uma associação é tipo associação e aqui tem uma escada ó então eu acho que descia para lá vou descer um pedacinho só para mostrar os cavalos aí por isso que eu acho que aqui devia ser tipo um campo de futebol ó porque aí é grande que fosse uma arquibancada sabe como se fosse uma arquibancada é verdade nossa mas é arquibancada não porque a escada é muito é muito alto a gente passa uma escada de grau a lanchonete verdade aqui eu acredito que era um campo de futebol a com certeza também é que ele é bem planinha eu acredito que ele tem uma coisa mas é perigoso a gente ir ali por causa dos cavalos não quer assustar os cavalos não olha que cavalo bonito que ele branco ali cara eu acho que era o campo mesmo porque aqui é muito alto para ser degrau sobe aqui tchau para mostrar para mostrar é alto ó ó o quanto tem que levantar a perna é que eu acho que era uma arquibancada eu acho que era que eu acho que eu acredito que era que era esse aqui mesmo olha essa visão aí vamos subir para nós dar uma olhada nossa e tá bastante tempo abandonado isso aqui né Thiago pelo jeito eu acho que alguém deve ter cercado colocado os cavalos aí toma conta aqui do terreno sabe ali olha aqui é a entrada sensacional tá ali galera aham olha a entrada disso daqui será que tá aberta ah não sei não porque aqui eu acho que tentaram abrir não tá aberta olha aqui ó e vamos ver se a gente consegue entrar lá tá isso grande esse salão grande aqui tinha uma varandona e que o pessoal ficava vendo o pessoal jogando futebol sabe e o que mais de futebol que tem aqui de que era o campo como assim isso que tem aqui ó ah aqui é que tem um negócio sensacional então vamos mostrar ali agora vira ali olha isso pessoal olha isso cara eu queria ver isso aqui é que é impressionante olha a altura olha a fundura aí ela era rasa e veio veio afundando não aparece a rua né ó que nós a gente passou a rua tá bem ali na cerca pessoal essa piscina aqui parece a piscina do a da associação da cidade não parece parece mesmo só que lá era maior lá é maior lá é bem maior olha tem a de criança aí um portãozinho nossa velho mas eu acho que entrava por aqui ó dessa aqui ó gente olha o que eu falei é isso que eu falei a ordem daqui a que ela é a ordem ó o abril tá no a é sensacional é Olha isso, gente, vamos dar uma olhada aí. Será que vai estar aberto? Vai cair daí, Thiago. Tá bom, hein? Dá uma mão aqui pra gente subir. É, você não consegue nem andar ali, nem subir. Ai, meu Deus. Dá bastante tempo abandonado isso aqui, hein? Será que levou a falência, Thiago? Não sei, cara. Ah, churrasqueira, né? Você devia fazer aquelas costelas, aquelas, nossa. Olha isso. Sensacional, cara. Ah, saiu muita churrasco aqui, muita carne na coifa. Ah, que divertido. Uma pia, um balcão. E a porta está aberta, hein? E agora? Licença. Licença. Meu Deus, que grande. Olha isso, cara, que grande esse local. Isso aqui deve ter mesinhas, Thiago. Aham, vamos até ali, ó. Aí nós vamos... Fazer porção de veseja, professor. Então. Eu acho que deve ser mais do que isso, né? Eu acho que era uma associação. É que a moça da padaria casou recentemente com o marido dela e veio morar pra cá. O marido dela que era da cidade, né? Sim, só que ele não tava lá. E ele me falou pra ele que o local que era assombrado. Ó, é aquela porta principal. Pra você ter ideia como isso aqui faz tempo que tá abandonado, hein? Olha a rachadura. Tá vendo? Faz tempo, hein, cara? Faz. Vamos lá? Vamos lá. Olha, tem um telhadinho dentro do barracão. Da hora, né? Legal. Vai ver aí, primeiro ou aqui? Aqui, pelo jeito, é banheiro. Ela, masculino. Ela, masculino. Olha lá, dá uma analisada lá. O pessoal gosta de ver dentro da patente. Preta? Hum, tá bem nojento, hein? Olha esses seus pios, que bonitinho. Por isso que tem o telhado ali, o telhado dentro do telhado. Pra tampar o telhado do banheiro. É. Aqui deve ser igual, né? Abre. Eita. Nossa, é grande aqui. Ai, já não tô com medo. Vai você na frente. É. É feminino, mas vai. É alguém aí? É, vai. Oi, Luiz. Tá vendo? Não. Pegou, não. Ah, é no fundo do masculino. O que que tem aí dentro? Tem nojo. Cocôzinho? Crença. Aqui eu acho que era a pia, ó. Onde? Aqui, ó. Será que é assombrado? Será que é isso aqui mesmo? Sei lá. Nossa, é quente pra caramba aqui dentro, né? Porque o cadastro é bonito. Tem um bichinho aqui lá. Bandeira, né? É. Aham. Aqui será que era um bar, ó? É, eu acho que era. É isso que eu falei, ó. Acho que aqui era um bar. Aqui tinha as mesinhas, lanchonetes. Ficava fazendo porçãozinha. Fecharam, por quê? Fecharam, por quê? Showzinho ao vivo. Ó, tem um apinho aqui, ó. É, porque eu acho que aqui era lanchonetes, né? Aqui, ó. Ah, eu acho que aqui era um bar mesmo. É? Acho que era. O que que é isso aqui? Trela. Que nojo. Que nojo. O que que é isso? Capelão. E aí tem o quê? Tem lá. Estranho, né? Estranho. Será que realmente é assombrado? Acho que seria, ó. Aqui tem um cômodo ali. Talvez ficava estoque. Ah, pode ser. Ou era cozinha aqui. Mas a gente tem... Nela Piel, ó. Não sei lá. Eu, sinceramente, aqui dentro, aqui, tô sentindo tranquilo. Uh-uh. Deixa eu ver aqui. Ah, sei lá. Posso ser que seja ou posso ser que não. É verdade. Mas a gente achou interessante, né? Ainda mais na hora que ela falou que tinha uma piscina abandonada, né? Falei, ah, então vamos passar lá. Olhando assim, Thiago, nem parece que a gente tá dentro da cidade. Não, parece que a gente tá na fazenda, né? Mas bem aqui, pessoal, ali ó. Naquele poste ali, ó. É uma rua. É uma rua. Vamos ali na caminheta que dá pra mostrar. Vamos ali. Tem casas aqui perto, tudo. Mas essa piscina... É que na verdade, assim, é dentro da cidade, mas não é dentro da cidade. É no fundo da cidade. No fundo de um jardim. Olha os cavalinhos. Aqui era um campo de futebol. Aham. Aqui devia ser tipo uma associação, assim, com o pessoalquinho. Eu acho também. As arquibancadas. Aham. Olha lá o carro. Ali já tem uma rua atrás do carro, ó. É, ali já tem casa. Olha a rua ali, ó. O jardim. Ó. Acho que na câmera não aparece. Mas aqui já tem... É, mais ou menos assim, pessoal. A gente tá num redondo, assim, ó. Aham. Aí passa a rua em volta dela inteira, né, Thay? Sim. E daí, o que você achou? Legal. Só que eu não sei se essa não é ali, não. Você acha que não é, não? Sei lá. Eu achei tranquilo. Mas não custa nada um dia nós vim pra cá. Um dia que nós estiver vindo pra essa região, porque é um lugar longe, a gente passar aqui e ver. Passar nossos equipamentos de noite. Ó, ali que tá... A rachadura. A rachadura. E faz tempo que tá assim. Faz. Faz tempo, cara. E eu acho que tem alguém que cuida ali, né, que soltou os cavalos. Com certeza. Mas isso aqui... Só que os cavalos não... Os cachorros... Os cavalos não vêm pra cá e fogem porque aqui é aberto, ó. Fala, Relanê. Você tem coragem? Ai, não sei se é monso. Galera, se vocês gostou, deixa muito like. Se você conhece este local e sabe a história, o porquê que ele é abandonado, se realmente o local é assombrado, deixa nos comentários pra gente estar vindo e investigar, né, Thaís? Isso mesmo. Hoje a gente fez a exploração, acabamos de receber a localização do local aqui, né, Thaís? A mulher acabou de falar, ó, vai lá em tal lugar, que lá o local é assombrado, tá abandonado. Tem uma piscina lá enorme e a gente veio pra explorar. Então, realmente o local é sensacional, por causa daquela piscina ali é sensacional, mas não sabemos se o local realmente tem alguma história. Não sabemos qual é o mistério deste local, o porquê que ele está abandonado, se ele foi levado à falência ou se alguma tragédia aconteceu aqui neste local, né, Thaís? Uhum. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!